Já apareceu aí no ar pra vocês? Sim, já Apareceu como tentar mais em um dos... Apareceu Apareceu como tentar mais em um dos... 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 Olá, muito boa tarde pessoal Obrigado por estar Por estar nos acompanhando Nessas empreitadas aqui De fazer vídeos de live Nossos vídeos de pintura Muito boa tarde, agradeço a todos Que estão aí no chat E para quem não conhece O método, eu vou passar um vídeo De um quadro que eu pintei inclusive hoje de manhã Para poder estar fazendo essa live Aqui para vocês Vou passar o vídeo do quadro E explicando passo a passo Todos os detalhes do quadro Para vocês Vou pausar, esclarecer dúvida E se você Que não é membro E quer se tornar membro do canal E Estar falando com a gente Com exclusividade aqui no Discord É muito simples Eu vou mostrar para vocês o que é o Discord O Discord é um aplicativo Parecido com o Escape Que você pode Conversar com a gente Com chat Com voz E com imagens também E vídeo também Você pode Colocar Colocar sua Sua face no webcam Conversar Mas aqui no caso A gente vai usar Chat de voz E Se alguém quiser Compartilhar algum trabalho Aqui Igual fizemos semana passada Sabrina mandou esse aqui Semana passada Sabrina é membro Então ela tem Um chat Um chat exclusivo De membros Para conversar comigo E os membros Podem estar mandando Um quadro para a gente Para a gente Estar fazendo uma análise E E assim Ajudar vocês A evoluir No mundo da pintura Vocês estão me ouvindo bem Está tudo certo Na live A música está muito alta Como é que está aí? Está tudo certo Na live Beleza Obrigado Galiano Pela presença Então se você quiser Se tornar membro É só clicar aqui embaixo Vou mostrar para vocês Aqui Olha aqui Aqui embaixo Do vídeo aqui do Youtube Seja membro Você se tornando membro Você vai pagar Uma quantia ali R$ 7,99 por mês Vai ajudar o canal A crescer E com isso Você vai ter acesso A mim Como professor No Discord Nas lives Eu vou estar Dando dicas Conversando Esclarecendo as dúvidas Não só Respondendo aqui No chat Ok Obrigado Lipe Pela presença Cara Márcia Emerson Eder Caldas Eder Caldas É das antigas Biscoito Biscoito Eu já dei uma dica Para ele De pincel Esses dias Deixa eu ver Se eu fico Com óculos E sem óculos Óculos Sem óculos Sei lá Samela Lessa Galeano Márcia Ana Ana Paula Ricardo Obrigado pela presença Igo Rejane Nara Intertribes Intertribes Tô vendo quem tá online Aqui Quem tá no chat Falando com a gente Daniel Black Valeu Daniel Obrigado Roseli Biscoito Biscoito é do Rio de Janeiro Já tenho todas as tintas Ele fala assim Samela Dani Mara Minha esposa Mara Oliveira Tem essa chave de fenda Chave de fenda Pra bater na cabeça Das pessoas Mentira Zoeira Fala alguma coisa Mara Boa tarde Fala com o pessoal Boa tarde pessoal Tudo bem? Estrelita Joselito Lipão Artes Artes Anguli Eu sou meio dislexo Sou ruim de ler Eu só sei de pintar Gia Artes É isso aí Bora Falar desse quadro aqui Que é Olha como eu sou dislexo Não lembro nem Quem foi que mandou A Sabrina Mandou pra gente É um quadro 60-60 80-80 Não sei Mas é quadrado É um estilo Não é um quadro acadêmico E ela quis fazer Uma proposta Meio esotérica Achei muito legal As cores estão muito legais As cores estão Combinando O azul Violeta O rosa Magenta Tem um verdinho Um verde Veronese ali Só um pouquinho Não tá As cores estão ótimas Esse rosto Fazendo meio perfil Parece que uma lua de fundo Ou algo assim Ficou muito legal Ficou muito bacana Só acho que ela tem que Mais uma crítica construtiva Treinar mais Essa questão do rosto Não é pra ser um quadro acadêmico Mas tem Quando você se propõe A pintar um rosto Que é muito difícil Tem que ter um treino Por exemplo Tem luz e sombra Na maçã do rosto Que ficou ausente Um olho de lado Esse quadro Tá muito Muito bom Alguns detalhes Um ajuste fino Que você vai aprendendo Com o tempo Parece que ele tem Uma textura Parece que ele tem Uma textura E ficou muito bom Tem que ter uma Uma ajustada mais Na anatomia Do rosto Mexer um pouco mais Aprender mais luz e sombra Dar mais profundidade E com o tempo Você vai chegar Num nível profissional E quem sabe Eu não faço uma videoaula Pra vocês aqui Eu nunca fiz Aqui no nosso canal De rosto A gente faz uma videoaula De rosto E posta pra vocês aí E faz uma live Depende de vocês Tem que deixar o like Que é o joinha Que tem aí embaixo Do vídeo Já tem dois Deslikes Infelizmente Não dá pra agradar Todo mundo Vamos começar O nosso vídeo Pessoal Eu gravei o vídeo Hoje 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 Dez horas da manhã Por isso que atrasou A live E Eu pintei o quadro Em uma hora Que o quadro é Como pintar Ondas no pôr do sol Mas antes Aí está Nosso Os pincéis Que eu indico Que são os pincéis Que eu acabo Sempre comprando Enfim Eu sou Cupim de pincel Eu acabo com meus pincéis Muito rápido Então Eu tenho que ter Muito pincel Aqui Que se ele tiver Uma Endurecida Algum defeito Na seda Eu já Descarto E pego o outro Então São uns pincéis Que eu indico Pra galera Comprar Meu cabelo Está Levantado Por causa Por causa Do Fone Beleza E Pra quem não sabe Nós temos o site ComoPintarQuadros.com.br E temos três DVDs De pintura passo a passo Com mais de duas horas De duração Os felinos São quatro horas De duração Porque temos Dois vídeos É um DVD duplo ComoPintarTigre ComoPintarLeão No box ComoPintarFelinos Temos Paisagem 1 E Paisagem 2 Se quiser adquirir Nosso DVD Mais ou menos Uma semana Chega na sua casa O site está aí E você Faz a compra Pelo PagSeguro Os pincéis Já passei Depois se quiser Voltar o vídeo Ele vai ficar no canal Dá pausa E anota os pincéis Vamos começar Nossa Nossa Videoaula Aqui Essas são as cores Que utilizamos Nessa videoaula Eu coloquei Amarelo e indiano Ali no canto Mas eu acabei Não usando muito Alisarim Verde de cadmium Vermelho de cadmium Azul turquesa Azul tramar Branco de titânio Amarelo e laranja De cadmium E aí não está Eu esqueci de colocar Na hora que eu comecei A videoaula A filmar Terra de cena natural Mas eu coloquei Depois E vocês vão ver Que a gente usa Bastante Terra de cena natural Farei sim Gartes Farei um vídeo De como pintar rosto Sim Valeu Ezequiel Obrigado mesmo Bora lá Vamos começar Vocês lembram Como é que consegue Fazer a linha do horizonte Retinha Sem Sem Deixar ela torta Eu faço A marcação Com o pincel Marco mais ou menos Ali No cabo do pincel Onde que vai ser A minha A minha linha do horizonte E vou fazendo Repetindo a marcação Em toda a tela Não utilizo régua Ali Não utilizei régua Ó Saindo essas letras aí Eu vou dar uma dica Deixei bastante né Começo Oi Ediane Que bom que você veio Ediane Pra quem não sabe Galera É minha aluna Ela foi minha aluna Durante Cinco anos Ediane Cinco ou seis anos Presencial tá Esse ano Eu dei uma Pausa em Em aulas Em aula Presencial Estou com problema De saúde Estou me tratando Tudo E estou descansando Também Ano que vem Eu volto com a corda Toda Se Deus quiser Dou aula em cotia E dava aula Em bu Então Ediane É nossa aluna aí Veio nos prestigiar Nessa live Vou dar uma pausa aqui Vou explicar um negócio Pra vocês aqui ó Tá vendo que essa tela Está toda Cheia de pontinhos Então Eu tive que Peguei essa tela Pra utilizar Eu deixei ela perto De um quadro Que eu pintei Um índio lá E o que aconteceu Eu respinguei tinta Nela todinha Então esses pontinhos Não é nenhuma técnica Não Não é nada É que eu respinguei Porque ela ficou perto De um índio lá E eu acabei Eu sou meio estabanado Acabei respingando Nesse quadro Tá Mas evitem deixar A tela branca Ou coisas brancas Perto de pintura Né Ediane Né Evita pintar perto De cortina Evita pintar perto De Toalha de mesa branquinha Né Ana Ana Paula É Em janeiro A gente volta Em janeiro Eu vou começar Dando aula Aqui em Cotia Em Bu Eu fechei Meu ateliê Por um tempo Mas a gente Tá com a intenção De reabrir Vamos continuar Risco ali O sol Começo a fazer O esboço Das ondas Com carvão Esse quadro Eu pintei hoje Dez horas da manhã Tá É Eu fiz mais Por um exercício Ele não ficou Na minha opinião Na minha humilde opinião Com a Grande excelência Parecendo uma foto Tudo porque Eu pintei em 48 minutos Esse quadro Pra poder Trazer pra vocês aqui Uma videoaula hoje Porque essa semana Eu não consegui pintar Trabalho muito com essa trincha Que é a trincha De plumatec Aqui ó Vou até voltar um pouco Mostrar pra vocês Beleza Ana Paula Ó Dei pause É uma trincha De plumatec Ela tem Eu gostei dessa trincha Eu usei várias trinchas Durante os anos Como Na pintura Eu gostei dessa trincha Porque ela tem uma característica Muito parecida Com os pincéis Número 18 Número 20 De Pelo de Marta Pincéis de De acabamento Ele é Mole Ele tem uma característica Difícil de explicar Ele tem as cerdas Suave A cerda dele é suave Plumateca suave Só que firme Então ele tem uma característica Que lembra muito Pincel artístico E eu gosto de usar isso aí Porque Eu tava com pressa A gente não usa gesso A gente pega a tela pronta E já O máximo que a gente faz É passar um esmalte Às vezes À base de água Branco Ou bege Vou fazer uma paisagem Pra vocês semana que vem Ou a outra Com o fundo já queimado Começamos a fazer o céu Mistura de azul, ultramar E branco Só respondendo aqui Emerson Sobre queimar a tela É Não existe É necessário Ou desnecessário Não é É uma questão de De estilo Cada pintor tem seu estilo Eu pinto queimando A tela Sem queimar Eu tava com pressa Eu peguei essa aí Crua mesmo Quando você queima a tela Você tem muito mais facilidade De trabalhar com cores claras Porque você tem uma cor Por exemplo Terra de cena queimada Por baixo Você trabalha com as cores claras Ela aparece mais Quando você trabalha Branco sobre branco O branco Não destaca Quando você trabalha Branco Beige Cores claras Sobre uma tela queimada Ela já te dá Uma facilidade Pra você Destacar Luz As partes mais iluminadas Luz e sombra Espero que eu tenha deixado Mais ou menos claro E outra Quando você vai fazer uma paisagem E você queima ela Com terra de cena queimada A parte de terra Rua Tá praticamente pronta Ali a cor Aí você só vai Tapando e colocando Outras cores Terceira de cena natural Enfim Obrigado Luiz Fernando Marques Obrigado mesmo Então Bruno Bruno Fernando Quantas horas devo esperar Para dar acabamento Ponto de mordência Então o legal é você dar O acabamento no ponto de mordência Ponto de mordência é o que? Quando você coloca a mão na tela Assim o dedo na tela E ela tá grudando Como se fosse um durex Como se fosse uma fita crepe Isso se chama ponto de mordência Eu não esperei ponto de mordência Nessa tela Porque eu estava com pressa Então Ela Se eu tivesse pintado ela Ontem à noite Terminado hoje de manhã Ela ficaria Oito Oito vezes melhor Então Quando você espera Tem paciência O quadro sai Bem feito E delicado Quando você faz nas pressas Sai mais ou menos Esse quadro eu acho Que saiu mais ou menos Vamos lá Olha lá Nós estamos fazendo aqui A aplicação da tinta na tela Eu não costumo aplicar a tinta E já ir acabando Não Eu não vou acabando Tem muita gente que faz isso Tem um cara aí no Facebook Que tá dando curso Que ele pinta felinos Figurativos E já vai acabando Eu acho aquilo incrível Mas eu não consigo fazer isso Eu tenho que jogar tela Eu tenho que ver cor Eu tenho que ver as coisas Depois eu venho mexendo Outra coisa Estamos fazendo um pôr do sol O sol é laranjado Avermelhado Tem aquela cor quente Pra evitar Que o amarelo Se encontre com o azul E fique verde Nós temos Temos umas técnicas Que seria Aqui misturar branco Com um pouquinho de alizarim Ele puxa pro rosa E laranja Então você cria uma cor Meio acinzentada ali Pra fazer O encontro tonal Entre o azul E um possível amarelo Que vai aparecer depois Então começamos a trabalhar Aqui a parte de baixo Com essa cor Meio acinzentada Branco Alizarim E laranja de cadmium Valeu Emanuel Obrigado pela presença Olha ali ó Crescentei Mais Laranja E tô fazendo uma Eu não tô usando Uma cor pura Ah fiz o cinza E tô espalhando o cinza Não Aí de vez em quando Eu pego um pouco mais De laranja Acrescento um pouco mais De alizarim na mistura Por que? Você não tá pintando Um portão Eu sempre falo isso Não é uma porta Você não pegou um cinza E pintou uma porta Você tá fazendo um céu O céu tem nuances Tem que ter Marca de pincel Tem que ter movimento Então você evita Trabalhar com uma cor só E puff Aquele céu azulzinho Porque nem sempre Uma foto Fica bom Na pintura Você tira uma foto Num céu azul Sem nuvem nenhuma Tá lá Um azul puro Chapado Pô Tá maravilhoso Tem aquela praia Aquele céu azul Chapadão Mas na pintura Aquela pintura chapada Não fica legal Não Não mostra movimento Não mostra que o artista Trabalhou Não Eu gosto de ver Pinceladas No quadro Entendeu? Essa é a minha opinião O meu O meu estilo Outra coisa Pra acelerar a secagem Existe uma coisa Que chama Que eu não indico Tá E quem usa Por favor Pare de usar Que se chama Secante de cobalto Secante de cobalto É um secante azul Lógico que vem Do Da onde? Do cobalto Então Esse secante do cobalto Ele tem propriedades Que ele é Cancerígeno Tá Ele pode dar Alergia de pele Dermatite Até câncer de pele Ele não é Um produto Se você for usar Uma vez Na vida E não mais Não tem problema Ah eu usei Secante de cobalto Vou pegar Não Agora pra quem quer Pintar todos os dias E quer ficar usando Secante de cobalto Pra acelerar a sua secagem Eu não indico Eu usei muito tempo Secante de cobalto Eu tive problema de pele Eu alterei Agora eu uso Um médio secante Que eu mesmo produzo Eu misturo Óleo de linhaça Querosene inodoro E verniz marítimo Verniz marítimo Esparlac Sem cor E eu faço Essa divisão Em três Medidas iguais E faço Um secante Meu Mas a cor fix Tem um Um secante próprio Você consegue Comprar É Esses Médium secante Pronto já Seca Que acelera Que é uma maravilha Não indico Usar secante de cobalto Tá Valeu Jean É nóis É nóis mano Acrescentei um pouco Mais de alisarinha Ó Se vocês pararem Pra pensar Essa misturinha Que eu acabei de fazer Aí ó Quando eu for pintar Um rosto pra vocês Vocês vão ver Essa mesma mistura Aí pra fazer um rosto Alisarinha Laranja Branco Um pouco de azul Pode ver ó São tudo cores Que se usa num rosto Obrigado Samy Joselita Eu não uso Gesso acrílico Nunca usei Gesso acrílico Na vida Se eu for Trabalhar com textura Quando eu trabalho Com textura Eu trabalho Com textura Acrílica Nunca usei Gesso Acrescento mais Alisarinha E trabalho Na parte de baixo Veja como Fica mais rosado Ali ó Um abraço Pro Ceará Itapioca Clayson Soares Aí sim Agora o que eu tô fazendo Eu tô Com A trincha Diplumatec Fazendo Encontro Tonal Mas eu não estou Misturando Com pinceladas Horizontais Ou verticais Eu tô Meio que em pincelada Em X Ou angular Pra misturar Mas não sumir Totalmente As pinceladas A ideia Não é sumir As pinceladas É deixar Uma coisa Um pouco Mais suave Lembrando Quem quiser Entrar aqui No discord E for membro Quiser falar comigo Estou aqui A disposição É só entrar Na sala Membros Que eu converso Com vocês Se alguém tiver No celular E tiver Dificuldade De entrar no discord E mexer no discord É só avisar aí Que eu dou Um pause aqui Minha filha Explica direitinho Como é que faz Pra mexer No discord Pelo celular Quem não sabe Que é discord É um aplicativo Está aí Na descrição Desse vídeo É um aplicativo Como se fosse O escape Você pode Estar falando Comigo aqui Por voz E mandar imagem E também Mandar vídeo Agora aqui Na pintura Acrescentei Fiz uma mistura De laranja de cadmium Vermelho de cadmium E estou contornando Ali Onde vai ser o sol Tem que tomar cuidado Com essa mistura Essa mistura Ela não pode Entrar em contato Com o azul Em nenhuma pintura Por que? Vai gerar manchas verdes Isso é muito importante Em uma pintura De pôr do sol Acrescentei branco Ali na mistura Clarei mais um pouquinho E joguei Laranja E comecei a contornar Ali o entorno Com uma cor Um pouco mais clara Tomando cuidado Para não Encontrar com áreas Azuladas Sabrina Faremos um de rosto Sim Não para esse final De semana que vem Mas Está anotado aí Eu vou tentar fazer Para vocês Um idô Um velhinho Opa Obrigado Simone Por ter Por participar Da nossa família Aqui de artistas Simone acabou De se inscrever Isso aí Simone Com a própria Catrincha A gente já faz O A suavização Do encontro tonal Entre o laranja E aquele acinzentado Meio rosa Que tinha Em torno do sol Volto com o amarelo De cadme E branco Veja só Como esse vermelho Ele Serveu como se fosse Uma moldura Em torno do sol Que é branco E ele vai destacar Mais ainda o sol Faça um encontro tonal Com pinceladas Curtinhas Entre o amarelo Claro E o vermelho Sabrina Macedo De Caxias Maranhão É isso? Pintamos o sol Com branco Em forma circular Com o pincel Voltamos ali Com a trincha Só respondendo aqui Ao André Sim Eu pinto com acrílico Sim Faço outros trabalhos Em acrílico A vantagem do acrílico É que ele seca rápido Então Por que pintar com acrílico? Você vai trabalhar Com várias camadas Não vai trabalhar Fazendo degradê Acrílico não é bom Para fazer degradê Pelo menos molhado Com molhado Como fazer degradê Com acrílico? Tem que ser molhado Sobre seco Aí é outra Técnica Outra Outra Forma de se pintar Por exemplo Esse céu A partir do momento Que eu estivesse fazendo Essa parte vermelha Aqui O azul lá em cima Já estava secando Já estaria seco Se fosse com acrílico Então Dá para fazer Com acrílico sim Só que a técnica É outra E as misturas de tinta São outras também Você não consegue escurecer Um verde Com o vermelho No acrílico Você tem que usar Ali um pouquinho De azul Da prússia Um pouco de preto Aqui No óleo A gente não usa preto Não costuma usar preto Nas paisagens Piuma Espírito Santo Piuma Falei certo Márcia Falei certo Márcia O que você acha Eu acho Isso mesmo Bom Agora nós começamos É Piuma Mesmo Piuma Começamos a pintar A água Eu sou um cara Muito efêmero Então Vídeos editados Vocês não vão ver isso Esses vídeos aqui Eu não editei Eu só acelerei Então as vezes Eu jogo uma cor Num canto Vou lá Apago Coloco outra Vou lá Apago Coloco outra Porque Na cabeça Você tem uma ideia Quando você aplica As vezes não dá certo Aí você tem que Ter a expectise Para poder corrigir Errar é humano E você tem Só vai errar Quem tentar Se você não tentar Você não erra Então ali também Não é que é erro Não deu o efeito Que eu queria Eu fui e apaguei Uma hora E vocês vão ver Que eu apaguei Ali na parte da água Com o pano O Galiliano É do interior De São Paulo Passando Campinas Lá de Limeira Antes de São Carlos E perto de Piracicaba Beleza Galiliano É isso aí Manda um abraço Para o seu pai Galiliano Comecei a trabalhar A pintura da onda Ali é uma onda Tá pessoal E a onda Quando ela está Bem no centro Do pôr do sol Ela é translúcida E reflete As cores Que estão no fundo No caso Essa onda Vai refletir O laranja Do pôr do sol Obrigado Obrigado Margareth Utiliza o médio secante Sim Já acabei de explicar Aqui no meu canal Tem como fazer médio secante Eu tenho a receita Do meu médio secante Aqui no canal Então depois Daí do vídeo Não agora Você vai lá em vídeos Coloca médio secante Vai aparecer meu vídeo lá Ensinando como é que faz a receita Ok Acrescentando ali Amarelo Tirando um pelinho Do cachorro Um pouco de azul turquesa Um branco Opa Mais um inscrito Obrigado Fátima Muito obrigado Pela inscrição Parabéns aqui Fazer parte da família De artistas Obrigado Isabelle Pessoal Vocês estão gostando Desse novo formato? É Lives De sábado Explicando um vídeo Pra vocês Se estiver gostando Dá a sua opinião aí Se tinha que mudar Alguma coisa Você tem que voltar Aquele formato lá Só de vídeos editados Opa Mais um inscrito Muito legal Edmar Muito obrigado Pela inscrição Seja muito bem vindo Ao nosso canal Já sabe pessoal Se quiser se tornar membro Membros tem acesso exclusivo Aqui no canal de membros No nosso discord Pode falar comigo Aqui em live ainda hoje E pode mostrar algum trabalho Que a gente faz uma análise aqui E mais pra frente Se tiver bastante membros A gente vai criar um whatsapp Um grupo de whatsapp Só dos membros Obrigado Dani Moraes Pela inscrição Muito obrigado Viu Pessoal Fiz uma mistura escura Meio acinzentada Para isso Eu utilizei Azul ultramar Alisarinho Um pouquinho Do azul turquesa Então ele ficou Uma mistura escura Puxado meio Pra acinzentado E pintamos As partes laterais Da água Percebe que quando Você encontra Essa cor meio acinzentada Azulada Com o amarelo e laranja Ele esverdeia Mas aqui na água Não tem problema Porque a água Ela reflete várias cores Inclusive o verde E não tem problema Se ficar algum tom verde Ali na água Não tem problema nenhum O problema é no céu Nilce Silva Abraço aqui de Ventimiglia Itália Mesmo longe Sempre acompanha Seus trabalhos Muito obrigado Nilce Bom Aqui temos Uma onda maior E uma Menor No meio Da tela Nós Tomamos um cuidado Para não sumir A marcação Agora Vamos fazer a parte De terra Que tem aqui na frente Que tem as pedras Parece que a gente Fez uma mistura De Terra de cena natural E Alizarim Não tem Alizarim Não tem terra de cena natural Poderia trocar essas duas Por Terra de cena queimada Mas como eu uso muito Alizarim Eu prefiro fazer Essas duas Misturas aqui Pelo menos Nas videoaulas 81 pessoas Assistindo Muito obrigado Pela participação De vocês Quiser ajudar o canal Já sabe Clica aqui na descrição Do vídeo E se torne Membro Paga R$7,99 por mês E tem acesso exclusivo No nosso Discord Que é um aplicativo Como se fosse um escape E você pode estar Falando comigo aqui Em lives E Tirando dúvidas E mostrar o seu trabalho Também Agora na tela Aqui nós fizemos A mistura Entre essa cor Terrosa Que foi a mistura De terra de cena natural E Alizarim Com aquele amarelo De cádimo Laranja de cádimo Com pinceladas Meio que horizontais Então Maria Eu não consigo vender Os DVDs Para fora do Brasil Ainda Estamos estudando Alguma forma Porque Os trâmites Aqui com o correio Para objetos Para fora do Brasil É um pouco mais complicado Que se fosse Para dentro do Brasil Mas logo A gente vai conseguir Atender essa demanda Aqui tem uma Aqui tem uma No lado esquerdo Tem uma Uma água ali Que vai ser Meio que uma espuma A gente fez ali Uma mistura Mais acinzentada E aplicou No canto esquerdo Por que sempre Você Muito obrigado Excelente live Obrigado Guga Gugu Guga Gugu Bastos Alisarim As ultramar Eu faço Uma cor mais escura Essa nossa mistura escura E faço As pedras Fazemos as pedras Em todas as pedras De escuro Lembrando que eu pintei Esse quadro Em 48 minutos Como eu usei Um secante Com bastante verniz Parte de cima Já começou A ficar mordente Ali Em menos de 20 minutos Ela começa A ficar meio mordente Mas não o suficiente Para dar o efeito Que eu queria Aproveito ali Aquela mistura Alaranjada E faço A montanha Lá no fundo Mas não detalhe Muita coisa não Como está Lá no terceiro plano Quanto menos detalhe Aparecer Mais profundidade Vai ter Só avisamos Aqui um encontro Tonal Entre essa cor Terrosa E a cor Porque é uma terra Mas é uma terra molhada Porque ela Veio a onda Molhou Voltou Então é uma terra molhada E aí E aí Depende do que Do que você vai fazer Paisagem De natureza morta Figurativo São começos Completamente diferentes Um do outro Lembrando que você pode Conhecer uma pessoa Que pinta paisagem Maravilhosamente bem Mas não sabe Pintar o rosto E você conhece Pessoas que pintam Rosto muito bem E não sabe Fazer paisagem Que era o meu caso Mais um pouco Da mistura escura Bem embaixo Da onda Para poder Destacar o que Depois A espuma Da onda Que vem por cima Então se não há Se não há escuro Não tem como Destacar o claro Você não destaca Claro sobre claro Ali a continuação Das pedras Agora com o pincel De Marta Tropical A gente Finaliza as pedras Ali Dá uns detalhes Mais Mais finos Na pedra Já já te respondo Ronaldo Mais uma vez Aplicando A mistura escura Na parte de baixo Das ondas Mais um detalhe Na capa da onda Na parte de cima Da onda Mais uma vez Essa parte Que eu estou fazendo Se chama Mapeamento Nós estamos Mapeando a pintura Com as cores E não dando detalhe Para dar detalhe O ideal Que você espere Um ponto Um ponto De mordência Que o quadro Tenha Uma pequena Secagem Que ele seque Um pouco Não totalmente Para que as tintas Não se misturem Muito Como esse quadro É um exercício Eu fiz A la prima Só respondendo Aqui ao Ronaldo Ele é do Paraná E gostaria de saber Quais os materiais Que usa para diluir A tinta E qual a marca De tintas Eu utilizo A marca Corfix E importadas Não consigo Trabalhar Com as demais Marcas Nacionais Acrilex Ou Gato Preto Porque eu já me acostumei Com a textura E com a espessura Das tintas Da Corfix Mas tem artistas Que conseguem fazer Obras maravilhosas Com acrilex E Gato Preto Eu me acostumei Com essa marca E só uso ela Ou importadas Para dar mais Vida Por exemplo Esse laranja de cadmo E esse amarelo de cadmo São importadas E aí o PZ Salve para você Obrigado pela presença Bora lá Continuar Ah Deixa eu ver Se eu tenho aqui Então Mais uma vez Vou dar uma dica aqui Não estou ganhando Nada do site Mas para quem não sabe Onde comprar Eu indico Esse site aqui Que eu já comprei Que se chama Grafite .com.br Grafite Com dois T Lá você encontra tudo Pincéis Tinta acrílica Aquarela Guaxe Tinta óleo Preço Preço muito bom Preço correto Justo Tá E entregam direitinho Comprei até cavalete Nesse site aqui Então se você mora longe Nos cafundó Do Judo aí Do Brasil Você compra pelo site Eles te entregam Ou você busca no correio Enfim Nem todas as lojas Por exemplo Aqui em Cotia Eu não acho Nenhuma tinta óleo Que eu quero Eu tenho que comprar Pela internet Ou ir no Imbu Comprar Agora nós vamos marcar A base Daquela água Que vem Com espuma Na terra Na areia ali Com a mistura escura Fazemos isso também Um pouquinho mais acima E ela se divide Em duas partes Um pouquinho mais acima Um pouquinho mais acima Fazemos também as marcações Das ondas Que Um pouquinho de água Que tem ali na terra Agora nós vamos fazer Uma mistura acinzentada Ali eu estou testando As cores Para chegar Que tipo de acinzentado Eu quero Para fazer A espuma Da onda Ali A gente começa Com uma cor acinzentada Mais uma vez Para quê? Para depois O branco se destacar Não vim com branco direto E aí Minei Obrigado pela presença Seja muito bem-vindo No meu canal Pintamos todo A extensão Das ondas Com essa cor acinzentada É pessoal Não é muito fácil Pintar ondas Não Tem que ter Uma sequência Tem que ter Uma Uma estrutura Senão você pode Acabar fazendo Uma mistura De tinta ali E fica esquisito Na pintura Você tem que Trabalhar com O movimento Da onda Por exemplo Ali embaixo Daquela Do acinzentado Embaixo do sol Você tem que trabalhar Com o movimento Da onda A pincelada Tem que ser No mesmo sentido Embaixo Onde tem a iluminação Obrigado Ronaldo Agora A gente começa A fazer As nuvens Para isso Eu estou utilizando Uma trincha Velha Quando eu falo Com uma trincha Velha não Com um pincel Leque velho Você tem aqueles Pincéis lá Que você acha Que não serve Para nada Em algum momento Dá para usar Eu tinha um pincel Leque lá Que ele ficou Duro e velho Eu comecei a cortar A lateral dele Cortar a lateral dele E ele ficou esquisito Não sabia para que servia Hoje eu peguei ele E falei Vou fazer as nuvens Com ele Então eu fiz uma mistura De branco e laranja E comecei A fazer a pintura Das nuvens Com ele Porque ele não te dá Controle na pintura E muitas vezes A natureza É uma coisa Que você coloca Muito controle Na pintura De paisagem De natureza Fica meio artificial Em algum momento Você tem que deixar Uma coisa um pouco Descontrolada Para ver Que ficou mais natural Que ficou mais legal E eu gostei Do resultado Vamos ver Então Vou responder aqui A pergunta do biscoito Ele perguntou Quando você volta De uma pincelada De uma cor forte E joga outra cor leve Você limpa o pincel Ou vai misturar Ou vai na mistura Da tinta Para textura Por exemplo Aqui eu não limpo O pincel Agora se A tinta azul de baixo Tivesse muito molhada E muito grossa E eu fosse fazer Uma nuvem E Sujasse o pincel Ali com o azul Eu teria um paninho Do lado Eu limparia o pincel No paninho Voltaria na cor laranja E pintaria o céu Se o pincel Sujasse de novo Eu limparia no paninho E voltava na cor laranja E na tela É mais ou menos isso Já sim Galiano Já pintei vários temas De game Inclusive Aqui no meu canal Tem Tem o O vídeo Pintando a Leia Do Diablo Aqui eu tenho O Garrote Do World of Warcraft Tem o O Leech King Orc Tenho vários Vários quadros Que eu já pintei Inspirado em heróis E games Então Com esse Com essa Com esse pincel É Leque Velho Olha só Como ele deixa Umas Umas pontinhas Meio Meio Irregulares Na pintura Veja só O azul Não está tão Sujo A ponto de Impregnar O pincel E eu ter que Ficar limpando No pano E a gente Continua Pintando o céu Com essa mistura De branco e laranja Você viu a forma Como eu peguei No pincel Eu não estou pegando Também Em alguns pontos Daquela maneira Tradicional Estou deixando Um pouco mais solto Obrigado Camila Muito obrigado Pela presença Muito obrigado Gugu Bastos É isso aí Espero que Vocês curtam Em todas As nossas lives Que a gente Fizer Com uma trincha Seca O que eu estou Fazendo agora Estou suavizando Para não ficar Muito duro O encontro tonal Das nuvens Com o céu Mas eu não estou Aplicando força Na trincha Estou fazendo Isso bem de leve Se você faz isso Com muita força Você vai misturar Demais É como se Estivesse tirando O pó Estou tirando O pó Ali Estou passando Bem de leve Boa tarde Arlindo Obrigado Pela presença Para aparecer Ali embaixo Eu não posso Usar aquela mistura De branco Com laranja Porque Laranja Sobre laranja Não aparece Então eu tenho Que usar Uma mistura Mais clara De branco Com amarelo De cadmium Pinceladas Curtas E precisas Não se preocupe Muito Se Ficou Uma bolinha Ficou Uma coisa Que eu Não Queria fazer Aquilo As vezes A pintura Acidental Incidental Te ajuda A deixar O quadro Mais Vamos dizer Assim Mais natural Nem sempre Tudo que acontece Num quadro Meu Eu queria Fazer aquilo As vezes Acontece Por acidente Tem muitos Grandes mestres Que se revelaram E aprenderam Alguma técnica Nova Num acidente Obrigado Obrigado Com o pincel Redondo E uma mistura Branca E amarelo A gente dá Mais alguns detalhes Na parte Debaixo Das nuvens Solta aí embaixo Ele vai iluminar Onde? Na parte Debaixo Das nuvens Aí eu coloquei O amarelo Ali sobre o vermelho Na parte Da água E não fiquei Satisfeito Porque Realmente Amarelo Sobre o vermelho O vermelho Não estava seco Ele estava Se misturando Não estava Em ponto de mordência Eu tive que fazer O que? Eu tive que limpar Para colocar Uma cor mais clara Ali É isso aí Não esquece de dar o like Pessoal 67 pessoas assistindo E só tem 66 63 joinha Clica no joinha Que ajuda O canal Ajuda o canal A crescer Limpei ali Com o pano Opa Você pergunta Mas você pode limpar Com o pano? Pô Está errado Tem tinta sobre tinta Sobre tinta Sobre tinta Vai chegar uma hora Se você ficar colocando Tinta, tinta, tinta Vai virar um alto relevo Né? Então o que você faz? Limpa com o pano ali Começa do zero de novo Aí eu fiz uma cor mais clara E apliquei ali E a gente repete essas mesmas cores agora na parte de baixo E Nesse caso Você tem que se preocupar Em seguir a direção Na linha certa do sol Tá? Pincelada mais ou menos Horizontais Veja que aí Já está quase no ponto de mordência Veja que a tinta Ela fica Amarrada Fica com essas Com essas texturas Na pincelada Se a tinta de baixo Estivesse muito úmida Elas iam se misturar Daqui a pouco eu te respondo Ronaldo Pessoal Lembrando Lembrando Quem quiser se tornar membro do canal É só clicar em Seja membro Você Paga uma taxinha de R$7,99 por mês E tem acesso aqui no nosso Discord Pode vir tirar as suas dúvidas aqui Nós temos membros aí assistindo Mas ninguém colou no Discord Veio aqui no No canal de membros aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Colou aqui no Discord Veio aqui no canal de membros E quis conversar comigo Não sei se está com vergonha Não sabe mexer ainda no Discord Vai Treina Como é que mexe com o Discord aí em casa Baixa o aplicativo Ou Use o próprio navegador da Da internet Se você vem aqui Você pode clicar aqui Virando membro Eu te dou o cargo aqui E você conversa comigo aqui na sala dos membros Pode mandar As suas imagens Via O chat do canal aqui Igual Nossos colegas já fizeram aqui Já mandaram alguns quadros E eu fiz uma análise Fiz uma avaliação Fiz algumas críticas E ajudei o pessoal Torne-se membro Ajuda o canal Ajuda a gente Incentiva o canal a crescer E venha tirar dúvidas aqui Dúvidas aqui com a gente No nosso Discord Beleza galera Obrigado pela presença Cara Mostra aí seu Os vídeos para os galeaninhos Continuamos aqui Pintando Com os detalhes Dando detalhes Amarelo e branco Com a mistura amarelo e branco Tanto aqui na terra Quanto lá na água Mais alguns detalhes Ronaldo É muito relativo Falar para você Que desenho você deve começar Para poder aprender a pintar Porque Como eu falei antes Se você for pintar Natureza morta Eu aconselho você Começar a desenhar frutas Quer pintar figurativo Começa a desenhar cachorro Animais Pega foto de animais Começa a desenhar pássaros Você quer pintar paisagem Começa a aprender a desenhar árvore Cada Cada estilo de pintura Cada coisa Você tem que aprender a desenhar Um tipo de tema Diferente Não é o mesmo tema Para tudo Entendeu Bom Agora com o acinzentado Um pouco mais claro A gente começa A detalhar Aquelas Pequenas ondas Que tem ali Uma espuma de água Que vem no encontro Das pedras Veja só E com o pincel redondo Você faz aqueles Rajados que tem Da espuma E com o cepa Mais não é VIP De novo De novo Vitor E com o E com o Vitor Os detalhes mais claros, quanto mais longe do centro, eu faço com branco puro. Quanto mais perto do centro, eu misturo branco com amarelo, porque é a luz ali que está em evidência no meio do quadro. Mais alguns detalhes ali no centro, com o pincel redondo, aquela mistura alaranjada, branco com amarelo e laranja. Vou dar pause aqui. Obrigado Lilanda por ter se tornado membro do canal, muito obrigado. Fico muito feliz, obrigado mesmo. Minha filha se tornou membro do canal, muito legal. Marilza, sendo membro você ajuda o canal a crescer, ajuda esse professor aqui que vos fala a ter mais incentivo para poder fazer mais vídeos como esse, trazer mais lives. Quem sabe duas lives por semana. E não tem que ter vergonha. Mostra o seu trabalho aqui, venha conversar aqui com a gente no chat de membros. A gente fala aqui ao vivo, o pessoal vai ver você falando. Quem for membro, é só vir aqui no canal. Obrigado Lilanda, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz. Apesar de você ser minha filha e estar do meu lado o tempo todo, está dando essa força aí. É muito legal quando a família se incentiva e apoia. Aqui no caso eu tenho minha esposa e minha filha aqui no Discord me apoiando. Sempre me apoiaram, minha filha pinta junto comigo, pinta muito bem. Ela está seguindo meus passos. Espero que ela continue assim por muito tempo, se assim ela desejar. E ela é uma excelente artista. É a minha melhor aluna, eu sempre falo para todo mundo. Minha filha é a minha melhor aluna. Obrigado, Lila. Emerson, muito obrigado, cara, pela sua opinião. Sebastião, paisagens, você quis dizer? Bom, agora para começar a dar os detalhes nas pedras, a gente utiliza a terra de cena natural, puro. Você viu que a pedra está molhada ainda, ela tinha que estar em ponto de mordência. Então as cores estão se misturando. Então você tem que fazer o que para isso? Colocar mais tinta no pincel, deixar o pincel mais empastado. Eu aconselho todo mundo a começar com paisagem, cara. Não é que é mais fácil, é mais solto, né? Não existe a onda perfeita. Se você fez uma onda ali, ela ficou triangular. O outro fez uma onda e a onda ficou redonda. É onda toda. Você vai ter uma onda triangular. Em algum momento da vida, você vai ver uma onda redonda. Você vai pintar uma árvore, ela ficou quadrada. Em algum momento, você vai ver uma árvore quadrada em algum canto. Uma árvore arredondada, uma árvore triangular. Não conseguiu fazer perfeitamente, mas é uma árvore. Agora você não vai conseguir pintar o rosto de uma pessoa triangular. A não ser que você seja adepto do movimento cubista. Fora isso, se você fizer um olho torto para cima e outro para baixo, todo mundo vai perceber e vai ficar criticando. Se você fizer uma paisagem, uma árvore para cima e uma árvore para baixo, existe árvore para cima e árvore para baixo. Existe tudo quanto é coisa na natureza. O legal de fazer paisagem é isso, porque é a paisagem infinita, as possibilidades. Não existe regrinha, entendeu? Existem algumas regras. Mesmo você errando na paisagem, a pessoa reconhece a paisagem. Você errando num rosto, num animal, numa natureza morta, fazendo uma banana redonda, não existe. Então, existem regras para o figurativo que meio que fogem na paisagem. Só aprontando, né, Lilandra? Daqui a pouco a gente conversa. Sendo a risadinha. Fala alguma coisa aí no chat. Fala alguma coisa aí no Discord. Fala, se você tiver coragem. Alô? Tô aqui? Virou membro, né? Desculpa. Tá bom. Então. Então, a gente fez todas as formas das pedras com terra de cena natural. Olá, Letícia. Tudo bem? E agora nós vamos destacar as pedras com laranja. Um pincelzinho redondo bem molinho. Destacando algumas pontas das pedras. Não a pintura toda. Porque senão... Não teria por que aplicar aquele terra de cena natural antes. É, Biscoitos. Pintar uma pessoa com um olho pra cá, outro pra cá... É um cerveiro. Jefferson, obrigado pela inscrição, meu querido. Muito bem-vindo. Minha, essa tela eu pintei em 48 minutos. Bom, agora... É a hora de se aplicar o branco da espuma na virada das ondas. Eu utilizei aquele pincel leque velho lá. O pincel leque ou uma trincha bem abertinha é a melhor opção pra você fazer esse efeito de respingado de água, tá? Branco puro. O branco tá bem diluído com... Com óleos de linhaça pra ele poder... Aplicar sem... Se misturar com o cinza de baixo. Ali eu refiz, tá? Eu fiz ali, não gostei. Ali é a capa da onda. A capa da onda, ela tem que ter uma iluminaçãozinha... Que é quando ela faz a curva. E ali eu não gostei. Então, apaguei. Coloquei uma cor escura. E refiz aquela capa da onda com um alaranjadinho e um pincel de chanfrado. E começa a dar batidas. Como se fossem aquelas batidas de árvore, né? Que você costuma fazer na pintura de folhagem. Começa a dar batidas ali na quebra da onda. Mais pro meio, a gente não usa branco puro. Utiliza um pouco mais da mistura com o laranja. E com o médio secante, aplicando ali junto com o branco, deixa a tinta bem líquida, bem diluída. E com o dedo, você vai espirrando nas pontas ali no encontro ali da onda. Dá esse efeito bacana. Sabrina, se quiser mostrar seu quadro aqui pra gente, a gente fica à vontade. Só entrar no Discord aqui e falar com a gente. Beijo, Clarinha. Clarinha, filha do Minei. Eu não uso secante de cobalto, tá? Secante de cobalto, ele tem uma propriedade que não é muito boa pra nossa saúde. Pode causar dermatite, até câncer de pele. Eu não uso secante de cobalto. Existem médios secantes prontos ou você pode fazer o seu. No meu canal aqui eu explico como é que faz um médio secante. Só aí nos meus vídeos. Aí o que acontece aqui? Na parte escura, a gente aplica aquele cinza meio azulado pra também dar um efeito de água sobre as partes escuras. Não tem só luz, tem sombra e tem um reflexozinho do céu azul na água ali. Obrigado, Jenny. Um pouquinho mais de alguns detalhes ali nas pedras, com laranja. Um pincel arredondado. Na parte de baixo da espuma ali, falta um pouco de iluminação também. Então eu acrescentei um pouco mais de iluminação naquela e vou fazer isso na outra. Porque a água ali naquela parte, ela era um pouco translúcida. Alguns detalhes alaranjados, um pouco de terra ali na parte ali da espuma. Obrigado, Roseli. E agora um pente fino aqui. Um branco, um pincel redondo. Um pouco mais de luz ali nas nuvens. E não satisfeito, clareia um pouco mais ali naquela onda. Deixar mais translúcida. Mais alguns detalhes perto da pedra de iluminação. Reforçando o branco do sol. E algumas pinceladas em volta, assim. Eu gosto dessa coisa de deixar a pincelada aparecendo. Bom. Está aí. Quadro pronto. Pronto e assinado. Vamos ver como é que ficou ele. E ficou assim o nosso quadro. Ficou bacana? Gostaram? Já vou ver isso aí, Tânia. Legal. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse exercício. Lembrando que eu fiz ele hoje de manhã. Pintei em 48 minutos para poder editar rapidinho. Para poder vir fazer a live com vocês. Não é uma paisagem a nível profissional. Porque a gente fez a lá prima. O certo é esperar secar. Dar mais detalhes. Deixa eu ver aqui se a Tânia mandou algum trabalho para a gente aqui. Tânia, não veio. Como que eu vou ensinar vocês aqui. Para que serve esse Discord aqui? Como funciona? Olha só. Pessoal, o Discord é um aplicativo muito parecido com o Escape. Aqui você pode conversar comigo nas lives pessoalmente. Por exemplo, a Sabrina está aqui na sala de membros. Ela tem que clicar aqui nessas duas salinhas aqui. Membros e membros canal 2. Que eu posso entrar ali e conversar com ela pessoalmente. E tirar alguma dúvida. Sei lá. Fazer uma fofoca. Falar mal de alguém. Não sei. Aí, para que você quer mandar uma foto aqui para a gente. Vem aqui no canal geral. No canal geral, você pode também estar mandando umas fotos ali. A gente pode dar uma olhada. Mas não fazer análise. Sendo membro, você entra no canal de membros aqui. Pode mandar uma foto. Como mandar uma foto? Clica aqui nesse maisinho que tem aqui. Tem um maisinho aqui. Você clica no maisinho. E você procura. Por exemplo, eu vou procurar alguma foto aqui de algum trabalho meu. Vou... Meu PC está carregado. Carroça. Aqui é uma revista que eu saí. Pronto. Vamos ver. Aqui é uma capa de revista que eu... Uma parte de dentro de uma revista que eu saí. E você clica e manda a foto aqui para a gente. E a gente abre e mostra... E mostra o seu trabalho. E é isso. Se quiser ser membro do canal. Abaixa o aplicativo aí. Ou no próprio navegador. Está aqui na descrição desse vídeo. Discord. Quer ajudar a... Quer ajudar a ser membro aqui. É só clicar em seja membro. Você paga R$7,99 por mês. Se quiser adquirir nossos DVDs. Está aqui o endereço. ComoPintarQuadros.com.br Você pode entrar lá e comprar. Temos três DVDs à venda lá. Paisagem 1. Paisagem 2. E... ComoPintar Felinos. Mais para frente vamos fazer novos DVDs. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Dessa live. Que tenham agradado vocês. E eu vou encerrando a live de hoje. Agradecendo imensamente o apoio de vocês. A presença. Pessoal aí que curtiu. Que deu like. Que gostou. E espero vocês na próxima live. Se tudo der certo. Sábado. Antes de fechar a live. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Que quem faz o canal são vocês. Não sou eu. Eu gostaria de ver com vocês. Qual o melhor horário para fazer live. Uma ou duas da tarde. Para iniciar a live. Eu... É... A princípio eu pensei em uma hora da tarde. Porque é bem depois do almoço. Mas nem todo mundo almoça meio dia, né? Então eu gostaria de saber de vocês aí. É... Quais... Qual o horário mais indicado, melhor. Gostaria que vocês deixassem no chat aí. Se seria uma hora da tarde às 13. Ou às 14 horas, duas horas da tarde. O que vocês acham, pessoal? Certo. Porque através dessa resposta. Vai ser o horário que eu vou iniciar a live. Semana que vem. Nilce. Obrigado pela inscrição. Beleza, pessoal. Então é o seguinte. Sábado que vem. A partir das duas horas da tarde. Se tudo der certo. Mais uma... Uma... Uma live. Com uma videoaula bacana para vocês aí. O tema ainda eu não escolhi. E... Deixe nos comentários aí depois do vídeo. Qualquer dúvida também. Que a gente pode estar vindo... A... Tá mostrando isso na próxima live. Beleza? Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Tchau. Muito obrigado. Ô, pai. Oi, querida. A mãe que falou alguma coisa também. Então vamos. Vem aqui. Não, é só... É só que a semana que vem eu vou ficar aí do lado respondendo o pessoal. Como que eles quiserem. Pessoal, não precisa ter vergonha de entrar no bate-papo com a gente. É, ninguém morde aqui não. É muito bacana interagir. É muito bacana também interagir com vocês, tá, pessoal? Espero que a semana que vem vocês estejam menos tímidos. E que vocês entrem para conversar com a gente. Beijo para todos. Legal. Obrigado, Mara. Pessoal, a gente está dando a oportunidade de estar entrando no nosso Discord. Conversar com a gente. Conversar ao vivo e perguntar. Não precisa ter timidez. É raio humano. Ninguém acerta de primeira. Pode tirar suas dúvidas. Não existe pergunta errada. Pergunta é pergunta. Existe resposta errada, mas pergunta errada não existe. Pode perguntar o que vocês quiserem. Pode entrar aqui no Discord e conversar com a gente, tá? Mais uma vez. Tchau para vocês. Obrigado.